Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Voltamos aqui a mais uma análise dessa luva da Penalty Delta Soft. Galera, o que eu tenho para falar para vocês é a minha análise pós-uso, né? Após alguns treinos, na verdade eu utilizei ela por seis ou sete treinos, tá legal? Então eu vou passar aqui as minhas impressões, minhas impressões finais aqui para vocês terem uma ideia aí do que eu achei da luva após utilizar, tá bom? Galera, começando aqui pela munhequeira, pela parte do punho. A munhequeira, ela se mostrou boa, ela acabou não se afrouxando muito, né? Porque isso que é o problema, você acabar vestindo ela aqui, acabar ficando mais frouxa. Com o tempo, ela vai ficar um pouco mais frouxa, mas nesse período que eu utilizei ela não apresentou nenhuma frouxidão, tá? Que isso é um ponto positivo. A cinta também, por a cinta não ser uma cinta elástica, então ela não vai afrouxar também, não vai ficar com pouca elasticidade. Então ela não tem elasticidade nenhuma, mas também ela não vai perder nenhuma elasticidade, por não ser de elástico, né? Então isso aqui é um ponto positivo. Ela faz um bom fecho, ela fecha bem, tá? Um ponto positivo também, que eu gosto, é que ela não sobra muito aqui, ó. Então eu posso fechar bem a luva, eu posso apertar bem aqui, ó. Que ela não sobra tanto, é horrível aquelas luvas, né? Que ficam sobrando um monte aqui, até fica de pé essa região. Então, nessa parte aqui do punho, tá? O ajuste dela ainda tá bom, tá? E não apresentou nenhum desgaste. Já o dorso, galera, eu vou falar um pouquinho do dorso. O dorso também tá intacto, né? Ele ficou mais laceado, né? Do que ela vinha, tá? Vocês podem ver aqui as costuras, elas estão... É uma costura mal feita, né, galera? Ó, vocês podem ver o detalhe aqui, ó. Soltando, mas também ela não comprometeu o dorso da luva. Ela tá... Não saiu nenhum pedaço, não aconteceu nada. Beleza? Então, o dorso... Gostei muito dessa área aqui, ó. Que estende aqui na palma. Então, ela dá um ajuste melhor pra gente. Então, essa região aqui não é uma região onde tem contato com a bola. Então, ela fecha bem aqui, assim, o dorso. Ele dá essa voltinha aqui pra dar esse ajuste também. Muito bom. O número da luva é 10. Ultimamente, eu tô usando luvas maiores, tá? Eu usei 9, mas a minha mão tem 19, 19 centímetros e meio. É pra ser o ideal 9 ou 9,5. Mas eu peguei esse número aqui, o número 10, por um acaso que tava acontecendo comigo em todas as luvas que eu tava utilizando. E aconteceu nessa aqui também. Não sei se é o lote, se é a maneira onde a bola que eu tô usando, entendeu? Então, assim, eu treino muito de pegada, de agarre, né? De chute frontal. Então, assim, eu também não caio muito. Faço exercícios de queda, mas não faço muito do lado direito, porque é o lado que eu machuquei, é o lado que não dá pra mim mais jogar. Por isso que eu não jogo mais, tá? Então, eu faço muito treino de punho, tá? Muito treino de pegada, punho, chute forte. Então, tá acontecendo um detalhe que eu vou mostrar pra vocês falando aqui da palma. Vamos falar um pouco aqui da palma. A palma é o soft, né? O soft pro da marca, né? Da penalty. É um latex que, primeiramente, não vai te trazer tanto amortecimento. Não vai te trazer tanto amortecimento. É um latex fino. Ele tem 3 milímetros de latex, mais ou menos. A gente pode ver aqui. Mas a espuma dela é muito fina, galera. Você vai estar, assim, com um pressentimento que você está até sem luva. Que é só o latex e a sua mão que dá contato com a bola. Então, isso é uma característica de luvas mais de entrada, né? De todas as marcas aí que a gente pode ver. O sport, o horse, qualquer uma. Poker, pênalti, qualquer uma vai ter muito pouco amortecimento, né? Muita pouca espuma, tanto no dorso quanto na palma. Então, essa aqui, ela é bem fina mesmo, galera. Não é uma luva que vai te trazer muito amortecimento, tá? Falando em relação ao grip dela. Ela chegou no grip após a quinta, quarta, quinta lavagem. Então, eu utilizei ela 4, 5 vezes pra chegar no grip máximo dela. É um grip bom. Porém, galera, não aconselho a jogar com ela muito seca. Então, e nem muito molhada. Você vai ter que utilizar uma toalha úmida atrás do Gol, ou um burrifador de água, ou temos uma água, uma garrafinha d'água. Garrafinha d'água eu não aconselho porque você acaba molhando muito. Mas uma toalha úmida ou um burrifador seria o mais interessante pra você utilizar com ela. Sempre deixando a palma úmida e não deixar a espuma que tá dentro da palma, né? Na verdade, tem látex, tem espuma, né? Se você molha muito, a espuma molha, né? Então, não. Você tem que chegar num determinado... Você tem que umidificar ela ao ponto que ela não fique encharcada por dentro. Então, que ela fique somente úmida na palma. Isso vai te dar muito mais gripe. Tá legal? E o ponto negativo, que eu não sei se é eu que estou acontecendo isso, porque várias luvas já aconteceram isso. Aconteceu com a Tristar, que era nova. Aconteceu com a luva da U Sport. Uma Absolut Gripper aconteceu. Aconteceu com uma topper também. É isso aqui, ó, galera. Entre os dedos, principalmente no dedo indicador, e aqui no dedo mínimo, aqui a gente pode ver, ó, a costura tá abrindo. Não é a costura, galera, no XI. É o látex, ó. A costura tá ali. Mas o látex tá rompendo. Aqui também, nessa região aqui do Venote, também está rompendo, ó lá. Consegui aqui mostrar pra vocês. Então, esse é o ponto negativo dessa luva. Vou falar mais um ponto negativo, galera. É uma questão do acabamento. Galera, eu tô aqui, ó, com a outra mão. Tô com a outra mão aqui. Vocês podem ver aqui, ó, a etiqueta. Né, da pênalti. Ó. Tamanho 10, que é o tamanho que eu tô. E o pênalti, que é a luva. Olha só o acabamento. Por dentro da luva. Esse aqui é o tecido mesh. Ó, tecido mesh. Que vem na luva. Que é esse tecido aqui, ó. Esse acabamento, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Primeiramente, vou explicar o mesh. Ele é um tecido pra ter mais, é, respirar, pra fazer um fluxo de ar melhor dentro da luva. Né? Porém, ele é costurado. Ele é costurado. Olha aqui, ó, galera. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ele é costurado. Ó, cá. Ó. Ele é costurado. Ó, o tecido mesh. Tá vendo? Um, ele é costurado no dorso, junto com o dorso aqui em látex sintético. Então, primeiramente, que não vai passar nenhum tipo de ar aqui dentro, pra sua mão ficar mais, é, nenhum fluxo de ar vai acontecer aqui. E outro, ó, tá vendo? Ele tem uma espuma, também, que impossibilita passar o ar. Se ele fosse só isso aqui, ó, aí sim, ó. Mas seria muito fino, né, galera? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí sim, passa o ar. Ó, tá vendo? Fica, a gente consegue ver a outra mão. Aí passa o ar. Mas só que tem essa espuma aqui, que daí já não deixa o ar atravessar. Além da espuma, mas ele é costurado mais aqui, ó, no dorso aqui, ó. Era pra ele estar costurado aqui dentro do dedo, ó. Tá vendo? Lá dentro, lá. Então, ele é costurado embaixo do dorso. Então, aí tem mais uma camada de látex sintético, que não, é, permite o fluxo de ar dentro da luva. Tá bom? Então, é, esse ponto negativo aqui, que eu mostrei pra vocês aqui, do, do acabamento da luva, galera. Sem estender muito, é esses meus pontos positivos e negativos da luva. O ponto positivo da luva é a palma e o preço, tá? O preço eu paguei R$159, R$160. Eu acho que não acha mais no mercado essa luva. Não acha, eu procurei. Não achei mais. Mas quem tem, é uma boa luva com gripe bom, desde que você saiba deixar a palma mais úmida, não encharcada. Úmida, tá? E também, é, tem um gripe legal, tem um gripe legal. Mas tem esses detalhezinhos aí, que eu falei pra vocês. Ela acabou estourando aqui. É, vem com acabamento ruim. O, 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 o munhequeiro, o punho aqui é bacana. Não vai, é, lacerar tão rápido. Do resto, é uma luva honesta. Que nem eu falei no último, na análise dela, quando chegou. Ela é uma luva honesta. Uma luva que tá dentro da faixa de preço que eu comprei. Que você pode achar aí por aí. Mas, mais do que R$150, eu acho que não vale a pena, não. Tá? Se você achar aí, num lugar maluco aí, que nem Mercado Livre e tal. O pessoal pede R$200, R$250 pra cima de luva desse porte. Não é melhor não, não comprar. Tá bom? É, ponto negativo também é amortecimento. Pouquíssimo amortecimento. Ponto positivo, outro ponto positivo é o corte. Eu gostei muito desse corte aqui. Que é o, que é o, com o, com o corte, é, flat. Gostei muito, dá um ajuste legal. É, essa, essa parte aqui também do dorso que acaba, é, passando um pouco pra, pra parte da luva. Também é um ponto legal de ajuste. Então, é isso aí, galera. Eu acho que, do mais, não tenho mais o que falar da luva. E, valeu pra vocês estarem assistindo. Obrigado por mais um, por mais uma, atenção, né? Por acompanhar mais um review aí, mais uma análise final. Você pode ver também, galera, aqui, a resistência dela até que foi razoável. Temos alguns pontos aqui de desgaste, mas nem tanto. Porque também eu não, não fico caindo muito, raspando muito a mão no chão. Mas, é, em termos de, do, do latex resistiu, ele resistiu. Mas, resistiu, assim, a, a, não, não desgastou tanto, né? A ponta dos dedos e tal, mas ele estourou aqui, ó. Então, é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Fica aí a minha análise final da luva Poker Delta Soft. Modelo, é, com, 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 modelo com latex soft pro. Da marca da pênalti. Espero ter ajudado a todos. E, até a próxima, galera. Já, já, venho trazer mais um review de uma luva que tá chegando pra mim. E, vou trazer aí mais, acho que essa semana, ou semana que vem. Grande abraço a todos. E, até mais.